Tudo o que o Senhor me prometeu Ele vai cumprir, eu sei Ele vai cumprir, eu sei Veio nas promessas do meu Deus Ele é fiel, eu sei Ele é fiel, eu sei Quando vem a noite da vontade de chorar A tristeza tenta, a esperança me rouba Meu coração cansado de viver A frustração de esperar Mas Deus não vai deixar Que o tempo possa sufocar Preciso aprender a convidar E esperar Deus não se esquecer De tudo que um dia te prometeu Ele vai cumprir O sonho não acabou O tempo já começou Resolvindo tudo que ele preparou O sonho não acabou Meu Deus realizará Sua palavra é certa Eu posso confiar Preciso esperar Preciso esperar Vou colher Vou colher Vou vencer O sonho não acabou O tempo já começou O tempo já começou Estou vendo Eu posso confiar Eu posso confiar Preciso esperar Preciso esperar Preciso esperar Preciso esperar Preciso esperar Preciso esperar Vou colher Saudite card